Mãe, nós chega hoje ou não chega? Já chegamos. Aqui mora minha mãe. Nós estamos com fome. Onde é que a gente vai comer? Eu não aguento mais de fome, pai. Olha, a vila é aqui perto. Enquanto eu dou um dinheirinho pra minha mãe, vocês vão indo. Vão almoçando. Ali na virada tem logo um armazém. Tá bom. Então quer dizer que nós espera o senhor lá. É, mas se puder me pagar já, né? Acho que ele tá desconfiado, melhor pagar agora. É. Pague de uma vez. É um por cabeça. Quanto é que nós temos? Aí, senhorinha. Vão indo que eu já os alcanço. Nós pés no armazém, né? Isso mesmo. Subindo lá? É a primeira curva logo na subida. Tá certo. Deseja alguma coisa? Eu queria comer alguma coisa que fosse barato. Bah, barato não tem nada. Tudo que eu tenho é bom e vale o que eu cobro. Pão com salão, meu senhor tem? Eu quero de carne, mãe. E eu também. Carne não tem. Vocês têm que se conformar com qualquer coisa. Pela qualquer coisa, então? Minha filha, frita uns ovos e traz com o pão. Só ovos? Essa gente come qualquer coisa. Está bem. Vai pra lá. Vê se vocês não comem muito porque o dinheiro tá pouco, hein? Dinheiro? Então nós não pagamos o homem para arrumar emprego pra nós? Ah, é mesmo. Ah, mas já dava tempo dele ter visto a mãe. Depende do tamanho da mãe dele, ó. Você não quer até lá falar pra ele que nós estamos com pressa? Por que não? Já vou, hein? Eu não tenho medo. Ô, português, traz uma pinga pra nós aí. Já vai. Já vai beber, é? Desse jeito o homem da fazenda não aceita a gente, hein? Eu também quero. E uma pinga não faz mal pra ninguém. Bom, se é assim, eu também vou querer. Eu também quero um pouquinho só. Ah, vocês pensam que vão beber e eu vou ficar roendo, é? Pois eu também quero. Então, vai a família inteira no porro e traz um garrafão português. Alguma novidade? Graças a Deus, não. Quer dizer que eles não voltaram. É, da outra vez me pegaram desprevenido, mas desta não. Tem uma pingada aí. E mata o primeiro que aparecer. Consegui-se pegar os vivos, era bem melhor. Ô, minhas filhas, olha, serve aí o pessoal. O meu pode encher logo, eu tô com cedo. Tira de uma vez. Esse lugar aqui até que é uma vila alegre, não é só coisa? É, foi muito alegre, mas agora tudo mudou. Tá todo mundo indo embora. Eu vi dois soldados entrar aí. O que é? Estão procurando alguém? Estão procurando os cangaceiros. Desde que nós sofremos o primeiro ataque, ninguém mais sossegou. Puxa, e então esses homens é valente não, não é só? Sim, é. Até fogo nas casas eles botaram. Não diga. E a sua tá, a sua tá boa pra isso. Aqui tem cangaceiro? Você ainda não viu? Não, só vi em retrato. São os bandidos mais perigosos que existem. E aqui tem muita? Ah, e se tem. Quais acabaram com tudo, mataram crianças, mulheres. Virgem. Toma Gardino! Toma Gardino! Ele é um homem não está roubado, não está enganhado. Eu vou atrás dele. Oh, bobo, você não vê que você tá a pé e ele tá a cavalo? Como é que foi o negócio? Estuve allá, hablé com a dueña da casa e ela me ha dicho que não é a madre. Esse sujeito descarado se ha levado o nosso dinheiro. Que foi que ele falou? Estuve allá e hablé com a dueña da casa e ela me ha dicho que não é a madre do sujeito que se llevou o nosso dinheiro. Entendeu? Numa hora dessa, só fica falando besteira, é? Você quer que eu explique quando também não tá entendendo? Gente sem vergonha, aqui não falta, homem. Quanto é que eu devo? Duzentos morais. Tá. O senhor é outro ladrão também. Não, não sei lá, não sei lá, não sei lá! Aranha a dorouchou revelando. Olha que riozinho gostoso, vão tomar banho, mãe? Eu vou entrar, mas só para refrescar as pernas. Enquanto elas tomam banho, pai, vamos ver se nós pesca alguma coisa. Se rio, aqui não dá nada. Tendo minhoca boa, o tererê é capaz de pegar. Ai, eu estou com o pé tão dolorido. Vai essa geladinha. Ai, filha, está gostoso. Vem, vem. Ai, como está gostoso. Ai, que Deus. 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 Ai, que Deus, tá bom. Chega aqui. Oi, espanhol, sai de dentro d'água, cê espanta todos os peixes, assim ninguém pega nada. Ô, vai sair daí, não vai? Chega, tia, chega! Ai, que na foda! Chega, tia! Ai, que na foda! Ai, que na foda! Ai, que na foda, tia, tia! Olha lá! Ai, que na foda! Chega, tia! Socorro! Socorro! Vigandino! Vai! Socorro, Vigandino! Vai! 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 Corre lá que o nosso filho tá brigando! Mas de mal livre eu não passei lá, mulher. Com essa aqui eu mato mais de vinte. E o senhor não vai ajudar, não é homem? Eu sou homem, mas não se pelear dentro d'água. Olha que a orelha dele, tio! É esse já parou o homem! É esse! Já, que eu tenho! Chega! 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 Se tem onde aí volta! Chega! É de manhã, vou trabalhar